Eu quero te ver O que há no meu Fogo da glória Da glória de Deus Fogo da glória Da glória de Deus Libero sobre ti Mais da unção Mais da visão Compartilho com você A capa que Deus me deu Assim como Elias, a Elisão Transfiro pra você A unção que vem de Deus Libero sobre ti Mais da unção Mais da visão Eu quero te ver Voando mais alto do que eu Eu quero gerar no teu coração O que há no meu Fogo da glória Da glória de Deus Fogo da glória Da glória de Deus Libero sobre ti Libero sobre ti Mais da unção Mais da unção Libero sobre ti Mais da unção Mais da visão Compartilho com você Compartilho com você Libero sobre ti Diogo da glória de Deus Mais da unção Mais da visão Libero sobre ti Mais da unção Mais da visão Eu recebo, amiga Amém